A professorinha Dolores passou em um concurso público na Cafus, Holândia e veio ensinar os trombadas. Iri! Vem cá, trombada! Mas pra isso ela vai ter que enfrentar a delegada Moali Mofahegi. A senhora tá parecendo um cruze de Nicki Minaj com o meu irmão, coloridinha. E nota-se que você não pegou um VIP pro São Paulo Fashion Week. O seu dread é assim mesmo, Bi? Ou a Super Bond não segurou nesse pico má? Tá até ti de piriguete. Próxima segunda, Las Bibas from Sky apresentam sua nova novela, Minha Calcinha no Chão.